Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos aprender como modelar uma faca tática usando o programa 3ds Max. Antes de começarmos essa aula eu já quero convidar você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aqui abaixo clicando no botão inscrever-se, ative as notificações para receber todas as novidades aqui do nosso canal e aproveite também para deixar aquele like e a sua sugestão nos comentários. Caso você queira ver algum artigo, queira ver a modelagem de algum objeto específico, deixe aqui nos comentários para que nós possamos atender o seu pedido nos futuros tutoriais aqui, nas futuras videoaulas aqui do nosso site, tá bom? Para a gente poder começar essa videoaula eu preciso aqui de algumas referências para o objeto que nós pretendemos modelar. Eu já fiz o trabalho, vou deixar os arquivos disponíveis para vocês lá no nosso site, inclusive o modelo final, vou mostrar para vocês aqui uma pasta com alguns arquivos que eu já selecionei, arquivos esses de internet, são algumas imagens desse tipo de modelo que nós vamos fazer. E essa faca em específico, ela não é um modelo muito difícil, porém tem alguns detalhes que devem ser observados com muito cuidado. Então aqui eu tenho a referência da nossa faca, essa imagem reta aqui que eu já posicionei ela utilizando o Photoshop, também temos a faca aqui na diagonal, que foi uma imagem que eu peguei na internet, temos aqui a foto do pombo da faca, que seria aquela parte de trás, de baixo da faca, e também temos aqui algumas texturas, e essa imagem aqui que é muito importante para que nós saibamos o nome das partes do nosso modelo. Então nós temos aqui a mosca, temos o dorso, temos o falso fio, e várias partes que vão fazer o conjunto ali da nossa faca, ela vai ser necessário fazer a modelagem dessas partes, e sabendo o nome aqui fica mais fácil para a gente identificar. Então peço a você que antes de começarmos esse vídeo, já dê uma olhada nessas imagens de referência, até para que você não fique perdido no momento da modelagem, tá? Vamos lá, começando aqui eu vou abrir o 3ds Max, vamos abrir o programa, como sempre vamos criar uma imagem de referência, então vou criar um plane aqui pressionando o botão Ctrl, tiramos os segmentos desse plane, arrastamos para o fundo do grid, e depois arrastamos a imagem para cima desse plane. Daniel, você fez vários movimentos aí, eu não sei fazer nada, eu estou começando agora no Max, não sei como que eu faço para criar um objeto, como que eu faço para editar um objeto e assim por diante. lá no nosso site, ou aqui na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube, tem um link de uma aula chamada Introdução ao Autodesk Max. Essa aula é muito importante, até para que você perca um pouquinho esse medo do programa 3ds Max, tá? É muito importante que você veja essa aula, para não ficar perdido durante aqui as nossas falas, certo? Então vamos lá. Continuando o nosso modelo aqui, eu vou maximizar essa viewport, eu vou trabalhar com a viewport perspectiva, e eu posso alterar entre as vistas front e left a qualquer momento. Nesse caso aqui eu estou na front, botão G e F4 aqui para visualizar o frame, depois vamos voltar para a perspectiva, e eu tenho aqui a vista da perspectiva, certo? Vamos lá para a vista front, vista front, eu vou começar criando aqui qualquer parte desse modelo, eu posso começar pela lâmina, vamos criar aqui para isso um plane nesta área da lâmina, e eu vou fazer essa ponta da lâmina aqui, para facilitar um pouco a nossa vida. Então primeiro, convertemos esse plane como Edit Table Poly, vamos converter o modelo como Edit Poly, depois selecionamos a Edge, essa Edge de cima, para quem não está vendo, eu estou selecionando somente a parte de cima do modelo, vamos lá na vista front mais uma vez, para facilitar um pouco, eu vou deixar duas vistas aqui abertas, a vista perspectiva e a vista front, e assim vocês vão ter mais noção aqui do que está acontecendo, tá? Então vamos lá, na vista front, vou pressionar aqui o botão Shift, vamos puxar aqui para cima, esse modelo pressionando o botão Shift, depois eu vou aplicar o Collapse, Collapse ele vai juntar essa Edge aqui, vou aumentar um pouquinho esse painel também, para ficar mais fácil o acesso aos botões, agora sim, clicamos em Collapse, ele vai fechar, selecionamos o Vertex, o pontinho, posicionamos aqui ao lado, e agora eu vou redividir esse modelo aqui, selecionei essas duas Eds para isso, vamos aplicar o Connect com dois segmentos, vou mudar a cor desse objeto, para um azul marinho, e assim fica mais fácil de visualizar as linhas, agora sim, posicionamos as linhas aqui, nessa direção mais ou menos, não precisa ficar exato nesse momento, daqui a pouquinho a gente pode voltar, consertando algum detalhe, alguma coisa que seja necessário, agora eu vou selecionar toda a borda desse objeto, e vamos tirar a seleção somente dessa Edge do fundo, pressionamos o botão Shift para o fundo aqui, para criar essa nova malha, essa extrusão, e agora com o escalonamento no eixo Z, e no eixo X, nós vamos aumentar, aumentamos o escalonamento, vou deixar aqui um pouquinho menor, aqui está bom, posicionamos agora essas Eds, ou essas linhas, eu vou posicionar aqui do lado, mais ou menos, agora selecionamos os pontinhos de Vertex, vou posicionar esse Vertex aqui abaixo, vamos ver aqui esse pontinho de Vertex, vou posicionar esse outro aqui do lado, e vamos posicionando aqui, para que a topologia fique nessa linha reta, para que nós possamos imaginar aqui, como se fossem linhas cortando o nosso modelo, mais uma vez aqui selecionamos a linha, vamos selecionar o pontinho de Vertex, aliás, posicionamos aqui do lado, mais uma vez aqui do lado, posicionamos esse pontinho aqui no início, aqui está ótimo, esse ponto aqui, vou posicionar aqui do lado, mas daqui a pouquinho nós vamos editar ele também, e aqui na ponta do nosso modelo, visualizando pela perspectiva, observe que dá uma espécie de um erro, vocês vão perceber aqui, que acontece um erro, algo estranho, eu vou fazer aqui o seguinte, vamos conectar aqui com a ferramenta Cut, o botão Cut aqui vai conectar essa linha a esse ponto, selecionamos esse pontinho e puxamos para o alto, veja que eu vou deixar mais ou menos nessa direção aqui na vista front, aqui está bom, vamos posicionar esse outro ponto aqui também, um pouquinho melhor, um pouco mais próximo aqui da lâmina, vou excluir esse polígono, essa face, selecionamos essas duas linhas de cima, pressionamos o botão Shift e aplicamos o Collapse mais uma vez, então o Collapse vai juntar essa ponta aí para a gente, então vejam aí que o nosso modelo já está praticamente finalizado, aqui eu consigo visualizar a ponta do modelo, aliás, está praticamente finalizada, vamos selecionar toda essa borda agora, todo esse fundo aqui do modelo, vou tirar a seleção da base, eu vou fazer aqui só um alinhamento para ter certeza que está tudo no meio certinho, então faço o alinhamento no eixo Y, e vejam que agora sim está perfeitamente alinhado aqui na nossa vista, na direção, no caso da direção X, vamos lá na vista front mais uma vez, Alt X vai habilitar a opção See True, para que possamos enxergar através do nosso objeto, Alt X é uma opção que nós utilizamos várias vezes em várias videoaulas, e agora eu vou fazer mais um Connect aqui nessa pontinha, eu faço aqui mais um Connect com um segmento somente, fazemos aqui uma divisão, vamos aumentar o escalonamento do eixo X, e vamos posicionar aqui só para gerar uma leve curva, perfeito, a ponta da faca já está pronta, como nós podemos ver aqui, já está tudo certinho, agora eu vou selecionar essas edges de baixo, vamos pressionar o botão Shift, e vamos puxar aqui para o fundo, veja aí que mais uma vez, nós criamos já esse início aqui da lâmina da faca, voltando lá nos nomes, nós estamos fazendo aqui o fio de corte, fizemos o fio de corte, fizemos o falso fio, agora vamos fazer o dorso e também a mosca, vamos lá no nosso modelo mais uma vez, vou puxar aqui pressionando o botão Shift mais uma vez esse modelo, só para finalizar essa ponta aqui, essa parte do fio de corte, ela não vai até o final, observem que ela finaliza mais ou menos nessa etapa aqui, então vou fazer aqui o seguinte, vamos excluir essa parte do modelo, do objeto, pressionamos o botão Shift e puxamos aqui para o fundo, puxo para dentro novamente, mais ou menos aqui, não precisa ficar perfeito nesse momento, fazemos um collapse entre esses dois pontinhos, e agora vamos fechar esse buraco aqui com o Bride, vamos ver aqui se o Bride vai funcionar nesse ponto, ou somente um Cap talvez, o Cap é que deve funcionar, vou selecionar a borda, vamos ir aqui em Cap, e ele vai tampar perfeitamente, por enquanto é isso, nosso modelo começa a formar um dos lados dele, como eu tenho uma simetria, eu não preciso preocupar com os dois lados, daqui a pouquinho nós vamos criar aqui a simetria do nosso modelo, agora falta fazer aqui a mosca, que seria essa cavidade aqui na lâmina, então vamos fazer aqui no dorso aliás, então vamos aqui na vista Front, botão F, fazemos um novo Connect com dois segmentos, que está bom, vamos distanciar esses dois segmentos, Alt e X, para visualizar através do nosso modelo, e aqui nós temos que ter um cuidado, para fazer a altura certinho da mosca, vamos lá na vista Front mais uma vez, eu acho que essa altura aqui já está boa, vou deixar mais ou menos aqui, qualquer coisa daqui a pouquinho eu volto consertando, bom, feito isso, selecionamos essa área do nosso modelo, aplicamos um Inset, para poder inserir, depois aplicamos um Bevel, para dentro do nosso modelo aqui, o Bevel vai formar essa cavidade negativa, agora eu vou aplicar o modificador Turbo Smooth, vamos lá na nossa lista de modificadores, e lá na letra T, selecionamos o Turbo Smooth, volto aqui no Edit Table Poly, selecionamos a linha, fazemos um Connect com dois segmentos aqui, vou distanciar esses dois segmentos, e ao mesmo tempo eu vou checando aqui com o Turbo Smooth, para ver como que está o resultado final, então aqui distanciando, eu percebo que ficou muito quadrado, muito oval, muito elíptico, e aqui eu tenho uma forma mais circular, então aqui está ok, posso confirmar, e vamos tirar esse Turbo Smooth agora, por enquanto, essa área aqui já está pronta, agora eu quero fazer a simetria, então vou começar aqui selecionando o modelo, vamos tirar a seleção dessa base aqui, tiramos a seleção da base por completo, fazemos o alinhamento desse modelo no eixo Y, então veja que eu vou só corrigir aqui, para ver se o alinhamento está certinho, ainda com essa seleção, vou aplicar o modificador Symmetry, lá na letra S, aplicada a simetria, fazemos aqui a direção, no eixo Z, no nosso caso o eixo Z, ele atende para poder formar aqui a lâmina, por completo, aplicamos o modificador Edit Poly, é o nosso modelo, selecionamos o elemento, e reduzimos a largura, porque essa lâmina aqui, ela não é tão larga, como vocês podem ver, ela pode ficar mais fina, certo? Isso aqui, claro, vai ficar a critério de cada um, você pode escolher a espessura da sua lâmina. Bom, por fim, vamos aplicar o modificador Turbo Smooth, no nosso modelo, depois de aplicar esse modificador, observem que o nosso objeto, ele praticamente deforma, eu não tenho aqui, o reflexo da superfície correto, nós temos um objeto bem liso aqui, vou distanciar um pouquinho essa referência, porque ela pode estar atrapalhando, um pouquinho agora sim, e veja que eu tenho esse reflexo aqui, na superfície da faca. Para a gente poder criar a parte do corte, eu vou voltar aqui no nosso Edit Poly, e vamos selecionar algumas edges do nosso modelo, vou começar aqui selecionando, essas edges em volta, já está até selecionado aqui, vamos aplicar um crease, no nosso painel Edit Geometry, do nosso subobjeto Edge, nós vamos selecionar o crease, temos aqui a opção chamada crease, vou pegar aqui o frame, para ficar mais fácil, aqui temos o frame, e eu vou ativar o crease, vou deixar o valor 1, com as edges selecionadas, então vamos vir aqui em crease, vamos colocar aqui o valor em 1, vou aplicar o Turbo Smooth mais uma vez, e vejam que a lâmina aqui, já aparece, já ficou melhor, o fio do corte da lâmina. Agora voltando no nosso modelo, mais uma vez, vamos selecionar essa edge aqui do lado, mesmo procedimento aqui do outro lado também, selecionamos essa base, vou selecionar essas edges aqui do cantinho também, esse final, vou selecionar, não vai alterar muita coisa, aqui inclusive eu vou tirar, não tem problema não, vamos aplicar aqui mais um duplo clique, selecionando todo esse entorno aqui, e agora eu quero selecionar essas mesmas edges, porém do outro lado, inclusive ficou faltando aqui, vamos selecionar mais já de uma vez, aqui também temos que selecionar essa edge do cantinho, bom, depois de feito isso, vamos aplicar a mesma seleção do outro lado do modelo, eu vou vir aqui na ferramenta do nosso painel Graphite Modeling, e nós temos aqui uma aba chamada Modify Selection, vamos clicar aqui no botão Similar, e ele vai selecionar as edges similares do outro lado do modelo, aplicamos o Crease, aplicamos agora o Turbo Smooth, e vejam que o modelo já está diferente, observem que a superfície já está mais reta, já está mais cortante, voltamos aqui no final, falta aqui endurecer essa edge do finalzinho aqui, então selecionamos essa edge agora, do outro lado também, aplicamos o Crease com valor 1, e aplicamos o Turbo Smooth, e vejam que o corte, ou pelo menos a lâmina, ela já aparece, falta aplicar um Crease aqui no finalzinho, na parte de cima aqui, e vamos aplicar o Crease nessa área também, bom, apliquei o Crease com valor 1, vamos testar mais uma vez com o Turbo Smooth, e vejam que já ficou melhor, esse finalzinho aqui da lâmina já está bem mais interessante, depois de feito tudo isso, vamos vir aqui na mosca, que é aquela cavidade que nós tínhamos, e observem que a mosca, ela não aparece muito bem também, como acontece no fio de corte, então aqui na mosca, eu vou voltar aqui na seleção dos polígonos, vou selecionar dos dois lados aqui, através de um Ground Selection, então selecionamos, esse lado da mosca, vou selecionar o outro lado também, com a nossa ferramenta de seleção similar, e aplicamos um Shift Edge, Shift Edge, ele seleciona a borda da seleção do nosso modelo, aplicamos o Crease, depois o Turbo Smooth, e vejam que agora a mosca já aparece, perfeitamente aqui temos, a partir da mosca da faca, bom, voltando lá na nossa referência, agora nós vamos fazer a guarda dessa faca, a guarda é bem simples, eu vou começar aqui criando um box, pode ser um box retangular, fazemos o alinhamento desse box com a lâmina, alinhamento XYZ pivô com pivô, ok, vamos lá na vista front, descemos esse box, e agora eu vou reduzir o tamanho desse box, para que ele fique do mesmo tamanho ali, da nossa referência, então reduzimos o tamanho aqui na horizontal, vamos posicionar aqui mais no centro, aqui está bom, vou fazer um novo alinhamento, só para corrigir aqui, faço um novo alinhamento dos objetos, porém agora centro com centro, assim fica melhor, descemos aqui na nossa viewport, vou aumentar um pouquinho, agora a largura, a altura vamos reduzir, vamos ver aqui como é que está a profundidade, está tudo ok, agora eu vou colocar dois segmentos nesse box, coloquei dois segmentos, aplicamos o modificador TurboSmooth, modificador TurboSmooth aplicado, convertemos o objeto como editable poly, selecionamos a parte de baixo desse modelo, e excluímos, então vejam aí que foi excluído totalmente a parte de baixo, selecionamos toda a superfície, e ajustamos aqui, alinhamos no eixo Z, para ficar bem retinho o modelo, e agora aplicamos o modificador Shell, lá na letra S, modificador Shell, vocês vão encontrar no modificador, que vai criar essa segunda malha, vou colocar aqui o Inner Amalf, o valor maior, convertemos como editable poly, mais uma vez, e redividimos essa ponta aqui do modelo, vamos fazer um Ring Connect, com dois segmentos, só para reforçar essa borda, bom, para finalizar aqui, vamos ver no nosso, na nossa referência, mais uma vez, das partes, nós temos que fazer aqui a empunhadura, e o pomo dessa faca, que seria a parte final, então empunhadura, eu observo aqui, que nós temos um modelo cilíndrico, vamos aqui no nosso painel, Create, Cylinder, criamos um cilindro, alinhamos esse cilindro, com a lâmina, centro com centro XYZ, ok, e descemos em relação ao eixo Z, aqui, para poder ajustar a altura desse cilindro, vou deixar esse cilindro, mais ou menos nessa altura, vamos reduzir aqui no painel, agora, a altura desse cilindro, aqui eu acho que está bacana, mais ou menos aqui, qualquer coisa nós podemos ajustar, vou deixar esse cilindro, com 20 lados, ou 20 segmentos, aqui em Height Segments, reduzimos para 1, e no Radius, vou reduzir também, vou deixar mais fino aqui, essa parte do punho, como vocês podem ver, a partir de agora, eu vou converter esse modelo, como o de Table Poly, então, clicamos com o botão direito do mouse, e converte to the Table Poly, removemos a parte de cima, e a parte de baixo, então, deletamos essas duas seleções, esses dois lados aqui, das faces, agora, observando o nosso modelo, vamos até aproximar aqui, da nossa imagem, nós temos um objeto cilíndrico, porém, esse cilindro aqui, ele é, como que eu posso falar, ele é um pouquinho mais, abaulado, um pouquinho mais, achatado, como se fosse um encaixe, da mão ali, perfeitamente, e também temos o punho, que é arredondado, lá nas imagens de referência, eu consigo perceber, que o punho, ou final aqui, ele é mais arredondado, então, eu tenho que manter, essas características, vamos lá, primeiro, vamos converter esse modelo, já está convertido, na verdade, como eu disse, em Table Poly, vou começar aqui, dividindo ele, no total de, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, então, vamos aqui no nosso modelo, Alt X, para poder enxergar através dele, vou pegar a ferramenta, Shift Loop, vai facilitar a nossa vida, e vou criar aqui, cinco divisões, ou cinco segmentos, depois de criar, essas divisões, aplicamos um loop, em cada uma delas, então, eu pego aqui, as linhas, e aplicamos um loop, depois, aplicamos um Extrude, vocês vão ver aqui, na nossa vista perspectiva, que o Extrude, ele vai fazer, essa extrusão, em cada uma dessas linhas, vamos ver que, cada uma delas aqui, vão sofrer, essa extrusão, faço essa extrusão, negativa, ou seja, para dentro do modelo, para criar um efeito, de cavidade, vamos reduzir um pouquinho, aqui, vamos ajustando, os valores, para ficar bem próximo, lá, da nossa imagem, de referência, aqui, eu vou colocar, em menos, cinco, eu fiz um modelo, bem pequeno, então, fica difícil, de ajustar aqui, vou colocar aqui, em dois, aqui, eu acabei, confirmando, o Extrude, vamos voltar aqui, colocamos em dois, e aqui, eu vou colocar em, menos, 0,8, para ficar bem menor, aqui, aqui foi demais, vamos colocar um valor menor, colocar menos, 0,3, ok, agora, chanframos, essas Eds, aplicamos aqui, para isso, o Chamfer, esse Chamfer, vou colocar com valores, bem baixos, aqui também, vou começar aqui, com valor de 0,2 centímetros, clicamos em OK, para poder confirmar, redividimos aqui, a parte do punho também, vou fazer aqui, um Connect, para poder redividir, essa parte, inclusive, eu tenho que aplicar, aqui, um Shift Loop, nessa base, só para garantir aqui, vamos reforçar, agora, o nosso modelo, através de um Connect, com três segmentos, e vamos distanciar, esses três segmentos, aqui, para poder reforçar, os cantos, clicamos em OK, para confirmar, e agora, vamos fazer o pomo, aqui na base, então, seleciono essa borda, do modelo, vamos aplicar aqui, um Extrude, pressionando o botão Shift, aumentamos o escalonamento, fazemos mais uma extrusão, e agora, reduzimos o escalonamento, vejam que aqui, pela parte de baixo, dá para a gente perceber, o que está acontecendo, para finalizar, aqui, aplicamos um Collapse, nesse modelo, vamos reforçar, essas linhas aqui, com o Chamfer mesmo, eu vou aplicar aqui, um duplo clique, e aplicamos um Chamfer, pode ser esse Chamfer, de 0,2 cm, mesmo, e agora, para formar, esse efeito, aqui, do nosso punho, eu vou selecionar, toda essa parte central, do nosso modelo, vamos vir na vista Front, para isso, selecionamos, toda essa parte central, aqui, aplicamos o modificador, FFD 3x3, selecionamos, os Control Points, do meio, e, fazemos aqui, um achatamento, vamos deixar ela, um pouquinho maior, com o modificador, FFD 3x3, aqui, eu também, tenho que reduzir, então, vamos achatar, um pouquinho mais, o modelo, para que ele fique, mais parecido, lá, com a nossa referência, vou aumentar, um pouquinho, esse meio aqui, aqui está bom, e aqui, na próxima, da guarda, vou reduzir, um pouquinho, só para que ele ajuste, melhor, ao nosso modelo, aqui está ótimo, convertemos, como é de Table Poly, agora, selecionamos a borda, e vamos fazer, aqui, os espaçadores, nesse finalzinho, aqui, do modelo, aqui está bom, selecionamos, esses polígonos, aplicamos, um Extrude, como local, normal, aqui, o Extrude, vai finalizar, aqui, o espaçador, e aqui, eu vou só, aplicar um Connect, para reforçar, essa borda, então, faço aqui, dois Connects, perfeito, aplicamos, o Turbo Smooth, a esses dois modelos, aqui no final, que falta aplicar, o Turbo Smooth, e vamos aplicar, um material, único, a esse objeto, então, pega aqui, um material simples, pode ser, um material do tipo, Standard, material do 3DS Max, Standard Leg Gaze, vamos deixar, aqui, o Specular Level, um pouquinho maior, para gerar o brilho, deixamos, o Diffuse, mais escuro, e aplicamos, esse material, a toda a nossa seleção, a todo o nosso objeto, vamos ver agora, na perspectiva, como que está ficando, o nosso modelo, então, vou tirar aqui, as cores do Wide Frame, vamos deixar em preto, vamos lá, na perspectiva, mais uma vez, botão F4, e temos aqui, o resultado final, do nosso modelo, vamos ver de perto, aqui, como que está ficando, o nosso modelo final, da faca, e aqui, eu percebo, que o brilho, está perfeitamente, correto, dos dois lados, acontece o mesmo, o mesmo efeito, nós podemos perceber, que a faca, está perfeitamente criada, e a partir de agora, é só aplicar, as texturas, e também, o material de metal, que eu já ensinei, em várias outras, vídeo aulas, já mostrei, vários outros, materiais de metais, sendo criados, basta você pesquisar, aqui no nosso canal, que eu tenho certeza, que você vai encontrar, muita coisa, bom, é isso, a nossa vídeo aula, está finalizada, espero que vocês, tenham gostado, de mais esse vídeo, aqui do nosso canal, não esqueça, de se inscrever, você que ainda, não é inscrito, já aproveita, para clicar no botão, inscrever-se, e ficar por dentro, de todas as novidades, em breve, nós vamos trazer, mais vídeos, de modelagem, mapeamento, texturização, sempre abordando, essa parte de tópicos, para ficar mais fácil, para você acompanhar, eu deixo, um grande abraço, a todos, muito obrigado, por nos assistir, e bons estudos, e bons estudos,